O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor, naquele tempo. 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 Nós o sirvamos Com santidade e justiça em sua presença Todos os nossos dias E tu, menino, será chamado profeta do Altíssimo Pois irá diante do Senhor Para preparar-lhes os caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Pelo perdão dos seus pecados Graças à misericórdia e compaixão do nosso Deus O sol que nasce do alto nos visitará Para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte E dirigir nossos passos no caminho da paz Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Inunda meu ser Inunda meu ser Caríssimos irmãos Caríssimas irmãs Canção Nova Rede Televisão Rádio Internet A nossa rede Nazaré de comunicação Dark Diocese de Belém também Fazendo chegar a toda a Amazônia O que nós estamos vivendo e celebrando Nesta Eucaristia Eu me permito começar Essa reflexão com vocês Com alguma coisa muito pessoal Muito particular Que eu ouvi agora Na hora de entrar para a Santa Missa Iara Me chamou e disse que Num desses dias de hospital Quando eu li E publiquei pelo Brasil inteiro Aquele pronunciamento em que Nosso Senhor me deu Pela palavra da igreja A graça De que fosse provada e comprovada A minha inocência A Iara No leito de hospital De Mons. Jonas Leu para ele o que eu escrevi E ela me contava Que ele fez um gesto Muito próprio dele Parecido com o gesto Que circulava por aí Esses dias Dele na praça de São Pedro Dando um pulo de todo tamanho E ele gostava de levantar Os braços assim E no hospital Ele disse Nossa Senhora Abenciou Uso uma expressão Que ele gostava muito Esta é a têmpera Deste sacerdote Sou positivamente Constrangido Não negativamente Mas positivamente Constrangido A dizer uma outra coisa Tem algumas figuras Ele Que partiu já para o céu Moisés Maniemi Gilberto Mais tantas pessoas Que estão aqui Eu penso em Cátia Penso em tantas Das comunidades Novas Penso na renovação Que eu tive A graça De acompanhar Essa fábrica De santos Durante tantos anos Vocês foram Santamente culpados Esses nomes Que eu citei aqui Com outros Junto de vocês É uma verdadeira legião Vocês foram Culpados Positivamente De eu ter Mergulhado No valor Dos carismas No dia em que Em Roma No estádio Olímpico de Roma Muitos de vocês Escutaram Junto comigo Eu estava Ao lado do Papa E o Papa Disse Continuem Com este Apostolado Do batismo No Espírito Santo E de repente O Papa Pediu aquele povo Para rezar por ele Eu fiquei abismado De repente Ele se ajoelha E pede o povão Para impor as mãos Sobre ele E aquela multidão Orando em línguas Cantando Ali Eu senti que Deus estava Como que Desculpe a palavra Canonizando A experiência Da inovação carismática Católica E das comunidades Novas Essa experiência Hoje Brotou No meu coração De forma Que aqui Diante do corpo De Padre Jonas Eu pudesse Dar esse testemunho Com muita força Com muita convicção Na certeza Da graça Especial Derramada Sobre a igreja Com aquilo que Canção Nova E outras realidades Expressam Eu quero Propor a vocês Alguns pontos De reflexão Que a meu ver Correspondem Uso de novo A palavra A têmpera De Padre Jonas Zabib O Apocalipse Vê A nova Jerusalém Descendo Do céu A nova Jerusalém Desce É dom É presença Presente É entregue A todos nós Esse lugar Onde não vai haver Mais luto Nem dor E nós Temos Não só o direito Mas o dever De proclamar O céu Ontem e hoje Está correndo Também aí A palavra De Mons. Jonas Temos o dever De gostar Do céu De querer O céu E fazia Um apelo Deixe a sua vida De pecado Deixe a sua vida De maldade Deixe o homem Velho Caríssimos irmãos Irmãs Que santo orgulho Nós temos De fazer Como eu dizia Hoje de manhã Não uma celebração De luto Por que Fazer luto No dia De hoje É não ter Entendido Nada Do que o Padre Jonas Pregou Nada Este homem Ousou Falar Do céu Ousou Falar Do nosso Ponto De chegada Nós queremos Chegar ao céu Nós queremos Chegar a essa Plenitude E para isso É necessário É de obrigação Acolher O céu Que Deus dá E aí nascem Algumas propostas Que refletindo Eu identifiquei Também Nesta experiência Tão profunda De comunhão Nos últimos tempos Nós nos falávamos Menos Mas houve um período Que a gente falava Com mais frequência Por telefone No momento De Dificuldade De saúde Que ele passou Alguns anos Atrás Era uma grande Comemoração Da canção nova É Luzia E eu Ficamos juntos Com ele No mesmo hotel Em Roma Daqueles dias Eu senti Que tinha que Carregar no colo Esse homem Que sempre teve Uma saúde Muito frágil Desde a tuberculose Qualquer coisa Ele ficava Ele ficava Agripado No entanto Da mesma maneira Que ele ficava Doente Ele conseguia Se erguer E conseguia Dar pulos Mesmo Quando a idade Pesava Pesava Sobre ele E as Enfermidades Imaginem Quando o padre Jonas Teve tuberculose Jovem Não era a tuberculose Que tem Tantos remédios Como hoje Ele teve Que ir para um sanatório Aqui estão As pequenas Missionárias Que cuidaram dele Na época Em Campos do Jordão E ali A enfermidade Fez com que ele Aprendesse A respirar Porque depois A experiência Do batismo No espírito A meu ver Ali Tuberculose Ele aprendeu A respirar Outros ares Isso desabrochou Depois Desabrochou Em carisma Desabrochou Em iniciativas Criatividade Ousadia Coragem Hoje eu me recordei Que quando Me apresentei Ao Papa Francisco Na jornada Mundial da Juventude No Rio Quando eu Cumprimentei Dizendo que era Cibispo de Belém Ele me disse Assim Sejam Ousados Sejam Corajosos Se vocês Não forem Ousados Vocês Já estão Errando De princípio Nós estamos Diante De uma Pessoa Que Ousou Pensar No céu Ousou Fazer Experiência Carismática Ousou Ser Criativo Para Viver Esta Ideia De comunidades Novas E Deus Seja Louvado Por todas Que estão Aqui Ou se Fazem Representar Ou que Nos acompanham De suas Casas Deus Seja Louvado Por Essa Realidade Que Hoje É Reconhecida E Valorizada Na Igreja De Nosso Senhor Jesus Cristo Então A mente A cabeça Totalmente Voltada Para o céu Para a Jerusalém Celeste Nós Precisamos Ser Assim Mas tem Outra Coisa Se Temos Que Estar Voltados Para o céu Nós Temos Que Ter No Coração A Humanidade No Coração A Humanidade Um Amor Profundo Pelas Pessoas E Aqui Irmãos Irmãs Eu Enxergo A Quantidade De Gente Que Passa Por Aqui O Mistério Do Sofrimento Os Pecados O Confissionário Na Canção Nova Tornar Se Este Lugar Um Centro De Evangelização Uma Terra Santa Já Disse Tantas Vezes A Canção Nova Respeitem Ao pisar Essa Terra Porque Essa Terra É Santa Santa Porque O Senhor Está No Meio De Nós Então Aqui Veio Muita Gente O Coração Da Humanidade Pode Ser Derramado Aqui Eu Quero Louvar A Deus Por Essa Sensibilidade Que É Testemunhada Também Na Vida Deste Homem Ao Mesmo Tempo Se A Mente A Inteligência A Vontade Devem Estar Voltadas Para O Céu No Coração A Humanidade Mas Tem Que Ter Pé No Chão As Raízes Tem Que Estar Na Terra O Que É Uma Comunidade Durante Esses Anos Acho Que Vocês Não Sabem Disso Né É Claro Que Sabem Quantas Crises A Canção Nova Passou Tinha Rios De Dinheiro Que Nada Né É Anos E Anos Passando Aperto Anos E Anos Passando Aperto Graças A Deus Porque Tiveram Que Aprender A Confiar A Riscar Na Providência A Buscar Soluções A Partilhar Ajudar Os Outros Quando As Vezes Não Tinha Nem O Necessário Enfrentar As Dificuldades Enfrentar As Crises Das Pessoas Deus Me Deu A Graça De Acompanhar Isso Porque Durante Muitos Anos A Formação Dos Sacerdotes Da Canção Nova Estava Muito Ligada A Mim Eu Louvo A Deus Por Esses Padres Pelo Mistério Da Vida Deles Suas Qualidades Seus Limites Me Deixaram Conhecê-los E É Tão Bom Hoje Me Encontrar Com Eles E Descobrir Essas Marcas Muito Humanas E Dizer Eles Continuem Com a Mente Voltada Para O Céu Tenham No Coração A Humanidade As Raízes Na Terra Porque O Tempo O Mundo A Ser Evangelizado É Este Que Nós Temos Hoje Nós Não Temos Que Evangelizar O Mundo Que Passou É Esse Mundo Fragmentado Machucado Cheio De Crises Cheio De Divisões É A Este Mundo Que O Evangelho Tem Que Chegar E Para Isso Precisamos Ter A Têmpera Dos Santos Acho Que O Senhor Jonas Está Dizendo Isso Não Só Para Os Padres Mas Para Toda Canção Nova E Hoje Vinha Quase Como Um Refrão Ou Santos Ou Nada Com Todos Os Limites Que Nós Possamos Ter Padre Jonas Era um Homem Perfeito Nada Quantas Aberturas De Alma Nós Tivemos Mas Ele Tinha Pé No Chão Sensibilidade Esperteza Né Enxergava As Coisas De Longe Às Vezes Ficava Calado Como Eto Dizia Hoje De Manhã Então Eu Quero Juntar Tudo Isso E Fazer A Oferta Da Vida Desse Sacerdote E Repetir Aquilo Que Falei Com Tanta Gente Nesses Dias E Peço Que Vocês Guardem Esta Realidade Ele Chegou Não É O Fim Mas É Entrada Na Casa Se A Nossa Esperança Em Deus For Só Para Essa Terra Nós Somos Dentre Todos Diz Apóstolo Os Mais Dignos De Dó Se Formos Parar Na Tristeza Saudade 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 É Coisa Boa É De Quem Ama Né Certo Saudade É Saudável Né Mais Tristeza Revolta Lamentação Né Não Isso Não Porque Nós Acreditamos Dizemos Isso No Credo Tantas Vezes Creio Na Vida Eterna Creio Na Remissão Dos Pecados Eu Creio Eu Aposto A Vida Do Mundo Que Há De Vir Nós Acreditamos E ao Dizer Esta Nossa Fé Sejamos Coerentes Tenhamos A Coragem De Aqui Todos Nós Professar Essa Fé Junto 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 Dê A Graça De Entender Essas Coisas E De Praticá-las Eu Quero Pedir A Todos Agora Um Momento Profundo De Silêncio Eu Quero Ouvir O Silêncio Cada Pessoa Vai Tomar Posse Do Mistério Que Nós Estamos Celebrando Nesta Eucaristia Porque Nós Também Experimentamos Essa Luz Que Ilumina Todos E Queremos Anunciá-la E Este Lugar E Esta Eucaristia Tem Que Fazer Com Que A Luz A Força De Salvação Que Ouvimos Se Espalhe Por Todas As Partes Silêncio De Meditação Pessoal